Se você tem hábitos ruins e não consegue se desfazer deles, talvez você esteja ignorando uma parte importante do funcionamento dos hábitos no nosso comportamento. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Se você não me conhece, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal eu falo sobre comportamento humano. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho e entender quem eu sou, os links estão na descrição. Mas, vamos começar. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que hábitos são coisas muito complexas. Geralmente, um hábito tem vários fatores dentro dele. Existem várias coisas que levam você a executar uma determinada ação. Pode haver um componente emocional, um componente rotineiro, um componente de necessidade física. Tem muitas coisas envolvidas em um processo de criar um hábito ou desfazer um hábito. No entanto, tem um ponto que é muito interessante e eu acho que vale trazer para você. Muita gente acha que a nossa capacidade de mudar os nossos hábitos ela é inteiramente dependente da nossa disciplina mental. Ou seja, se você se comportar direitinho e segurar suas vontades, você para de fazer aquilo que você queria parar. E tudo bem, algumas pessoas conseguem isso. Algumas pessoas conseguem falar, isso eu não vou fazer mais e não fazem mais mesmo. Mas, tem outras pessoas que não conseguem. E para ser honesto, a maioria das pessoas não consegue parar os seus hábitos apenas com a disciplina. Isso porque, quando você faz alguma coisa que te dá prazer, geralmente você vai ter dificuldade de parar, porque você quer sentir aquele prazer. Se quando você está ansioso e come uma barra de chocolate, você se sente melhor, mais tranquilo, é muito difícil você parar de fazer aquilo, porque afinal você vai continuar sentindo falta daquilo e vai continuar ansioso, certo? Então, pensar sobre hábitos exige uma visão também externa. O que eu quero dizer com isso? O ambiente à sua volta vai influenciar diretamente em quais hábitos você vai fazer mais e quais hábitos você vai fazer menos. Vou contar uma história pra você. Houve um período de guerra nos Estados Unidos, onde os soldados estavam viciados em heroína. Estava havendo uma grande quantidade de soldados viciados em heroína nas operações durante o Vietnã. E houve uma preocupação, inclusive do próprio exército americano, tentar entender o que eles poderiam fazer, porque esses caras iam voltar pro país. Ou seja, eles saíram dos Estados Unidos como combatentes, entre aspas, saudáveis ali, foram pra uma zona de guerra e se tornaram drogadictos lá. E eles iam voltar pro país. E o que ia acontecer com esses caras que agora eram viciados em heroína, né? E houve uma grande preocupação e ninguém sabia muito bem o que fazer. O tempo passou e esses combatentes começaram a voltar para o seu país de origem. E sabe o que aconteceu? Grande parte deles abandonou o uso da heroína. Ou seja, eles deixaram de ser viciados em heroína quando deixaram a zona de guerra. E isso gerou um estardalhaço no estudo sobre hábitos humanos. Porque, peraí, mas a gente sempre achou que drogas eram coisas muito complicadas e é muito difícil você largar elas, ainda mais uma substância tão potente quanto a heroína. E aí, de repente, o cara só viajou de avião e tá curado? Como assim? E aí, abriu todo um discurso e uma reflexão e pesquisa sobre o quanto o ambiente à nossa volta influencia na nossa própria conduta. E o que foi entendido ali? Vou fazer um resumo rápido aqui, tá? Enquanto esses soldados estavam em uma zona de guerra, onde eles tinham a sensação constante de que poderiam morrer, onde eles tinham um papel de combater e eventualmente matar o inimigo, onde eles estavam o tempo todo sobre aquele estresse, aquela ansiedade e tinham acesso rápido à heroína, lá naquele contexto comportamental, eles usavam as drogas. Mas quando eles saíram daquela zona que tinha todos esses componentes negativos e voltaram para suas famílias, imagina, o cara larga essa ideia e entra no avião. Quando ele chega em casa, ele tem talvez uma esposa, filhos desesperando ou pais esperando ele. E tudo aquilo que motivava o uso da droga não foi encontrado nesse outro cenário. Logo, o uso da droga deixou de ser interessante para o comportamento dele. E aí, olha só que interessante, né? Quer dizer, cara, que grande parte dos hábitos que você possui são diretamente influenciados pelo estilo de vida que você leva, pelas coisas que você tem na sua casa e também pelas companhias que você tem e, óbvio, pelas suas necessidades internas. Então, você vê que é um negócio bem complexo, né? Só que aí entra um ponto interessante. Por que eu estou te contando essa história? Porque existe uma forma de você facilitar o abandono de hábitos ruins e fortificar o surgimento de hábitos bons. E esse é considerado um ponto importante, que é o viés de disponibilidade. O que é isso? Nosso cérebro, ele é, por definição, preguiçoso. O nosso cérebro gosta de economizar energia. Isso significa que ele sempre vai para a saída mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Imaginemos que você está ansioso e você sabe que quando você, como eu disse, come chocolate ou fuma um cigarro, você controla a sua ansiedade, certo? Mas você também sabe que se você sair para correr 5 quilômetros, você vai gastar aquela energia e você vai ficar menos ansioso. Só que aí o seu cérebro vai falar assim, bom, qual é mais prático? Fumar um cigarro e deixar de ser ansioso ou correr 5 quilômetros para deixar de ser ansioso? Bom, o mais prático é fumar um cigarro. Então o nosso cérebro, ele sempre vai para a área que exige menor esforço e maior resultado. Sempre, tá? Isso significa que a praticidade pode ser um excelente amigo ou um excelente inimigo dos seus comportamentos. Por que eu estou dizendo isso? Vamos exemplificar, eu vou trazer algumas ideias aqui para você, tá? Imaginemos que você quer parar de tomar refrigerante, mas dentro da sua geladeira tem lá 6, 8 litros de refrigerante geladinhos te esperando. O que vai acontecer? Tá fácil, é só levantar e ir até a geladeira e pegar um refrigerante. Agora, imaginemos que você quer parar de tomar refrigerante e você não tem refrigerante em casa, certo? Aí você está naquele dia caloroso, naquele dia onde está meio abafado, que nem aqui, né? Está um sol forte, aí você fala, cara, agora um refrigerante gelado ia ser maravilhoso para mim, né? Ah, mas nossa, eu vou ter que ir até o mercado, vou ter que ligar para o cara trazer aqui. Ah, deixa quieto, vou tomar só esse copo d'água, vou fazer outra coisa. Ou seja, por não ser prático, você não escolheu aquele hábito, entende? Por que que quando a gente vê os aplicativos de comida, por exemplo, esses iFood, Uber Eats e semelhantes, por que que você vê que eles são tão rápidos? Com alguns poucos cliques, a comida já está na porta da sua casa. É simples, eles sabem disso. Eles sabem que eles têm que fazer um sistema de escolha e pagamento mais rápido, mais fácil, mais prático e mais simples do que cozinhar na sua casa. Então, novamente, olha o seu cérebro pensando, né? Pô, estou com fome, será que é mais rápido pedir uma comida ou cozinhar? Óbvio que pedir a comida é mais rápido. Então, por conta dessa praticidade, a gente acaba se tornando refém de vários hábitos que nós possuímos. Como eu disse, pedir comida, o cigarro, excesso de doces, enfim, uma série de outros hábitos que todos nós enfrentamos ao longo da nossa vida, né? Mas, por outro lado, se a gente reverter essa moeda, esse mesmo viés de praticidade, de disponibilidade, pode se inverter. E você pode cultivar hábitos positivos com o uso desse sistema. Vou dar um exemplo bobo aqui, talvez funcione pra você ou não. Então, imaginemos que você sempre sonhou em tocar violão e você até comprou um violão, mas ele tá lá largado, parece que você não acha tempo pra tocar violão. O que você poderia fazer? Tornar o ato de tocar violão mais prático. Como assim? Imaginemos que você compra um daqueles suportes de violão e coloca o violão ali, ó, na frente do sofá da sala. Ou seja, tá só a TV aqui e o violão tá aqui do lado. Toda vez que você sentar no sofá de casa, o violão tá na tua frente. Ao alcance do seu braço. Olha só, o que você fez? Você favoreceu a disponibilidade daquele instrumento para o seu cérebro falar assim, é, tô entediado. É, o violão tá aqui do lado, não tô fazendo nada, vou tocar violão. Ou seja, você cria as condições favoráveis pra aquilo acontecer. Um erro muito comum que as pessoas cometem quando elas, por exemplo, vão pra academia, né? O cara quer começar a malhar, só que aí ele cria um sistema que prejudica ele. Imaginemos, ah, eu vou lá pra academia agora. Aí o cara tem que sair procurando nas gavetas a roupa pra poder ir pra academia. Aí ele não encontra as meias direito. Aí ele vai ver o tênis, o tênis tá todo espalhado pela casa, um pé em cada lado. Aí ele não acha as luvinhas lá pra poder malhar, se é que ele usa isso. O fone de ouvido dele também não sabe onde guardou. E aí o que que acontece? Toda vez que ele vai malhar, ele passa pelo desconforto de ter que procurar todas essas coisas, encontrá-las pra aí então sair de casa. Poxa, vamos tornar isso mais disponível. Como é que você pode fazer? Separa uma gaveta no seu armário, na sua cômoda, ou até uma maleta, sei lá, algum recipiente, onde você coloque tudo aquilo que pertence à sua academia. Por exemplo, agora, decidi que eu vou pra academia. Eu abro aquela gaveta e tá lá, meus shorts, minha camiseta, meu fone de ouvido, minhas luvas, não sei o que, você pega tudo aquilo, bota e partiu pra academia. Ou seja, é mais rápido, é prático, é menos doloroso. Então você pode criar hábitos com base na disponibilidade das coisas que você coloca. Eu sempre digo que é muito comum as pessoas mudarem drasticamente seus hábitos quando elas mudam de país, quando elas mudam de vida, né? Imagino que aí deve ter alguém que pode colocar nos comentários aí abaixo que mudou muito quando, de repente, morou sozinho, ou principalmente quando fez intercâmbio pra um país de fora, porque você se vê num ambiente totalmente diferente, cercado de coisas diferentes, com disponibilidades diferentes. E é nesse momento que você parece que é capaz de mudar mais profundamente também. Porque o ambiente influencia diretamente em você. Sempre, tá? Então, pessoas inteligentes, pessoas estratégicas, elas vão criar em suas casas várias formas de facilitar os seus hábitos mais saudáveis. Por que eu sempre digo pra você, e desculpe se isso pode soar rude pra alguma pessoa, quarto é para dormir ou transar, certo? Por que eu digo pra você para tirar a TV do quarto? Porque se você quer uma noite de sono agradável, seu quarto tem que ser feito para dormir. Ele não pode ter estimulantes. O controle da TV não pode estar ali, ao alcance da sua mão, pra você, deitado na sua cama, ver um seriado até tarde. Retire a TV do quarto. Quarto é para dormir ou transar. Ou seja, são atividades específicas, com começo, meio e fim, e que vão favorecer uma qualidade de vida melhor do que você colocar estímulos que te levam a hábitos ruins. É um exemplo só, apenas pra você entender como funciona. Se você tá na sua cozinha, coloque os alimentos mais saudáveis à plenas vistas. E os menos saudáveis, coloque eles mais distantes, mais ocultos de você. Quando você abrir o armário, você dá de cara lá, sei lá, por exemplo, com, sei lá, um pacote de aveia e granola. E aí você tem que tirar a aveia e a granola pra você ver o pacote de, sei lá, nesse calcereal. Ou seja, você sempre coloca aquilo que você quer cultivar em você como mais prático na sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que você vai adquirir mais sucesso porque você vai usar da sua disciplina interna, mas você também vai somar isso com um ambiente favorável. Eu quero saber das suas experiências. Se você aí já passou por isso, já fez esse tipo de situação e sentiu diferença na sua rotina, ou se você for testar depois desse vídeo, volta e coloca nos comentários aqui abaixo. O vídeo não é composto só do Júlio falando, é também composto das suas opiniões. Então coloca ali embaixo que eu quero saber o que você pensa. Combinado? Muito obrigado pela sua presença. No mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.